Dos motor gusulina, olha o tamanho do bicho, olha o plasticoso, olha o cachaceiro, e para quem nunca viu, ou faz tempo que não vê, veja só, o poeiro pousando em Itaverava, hoje, dia 31 de janeiro de 2014. Vai arremeter, toque arremetida, vai decolar de novo lá. Tchau. 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 Tchau.